E aí, vai ficar outro médico pra fazer o toque no Arik, ele não quer mais o doutor Dedão? Não quer mais? Não. O doutor Dedão vai ajudar a tirar o menino no começo dele. Ah é? É, porque ele não vai fazer, não pode sair, né, tem que fazer cirurgia. Aí pra vir o dedão tem que fazer o dedo um lado e outro que é pra reabrir a roça. A menina dele é o Laranjinha Fita. É o quê? Laranjinha Fita. Laranjinha Fita? Eita, nóis. Tem que vir, Matheus. A mão do Matheus viu, Matheus trazer a bezezeira, trazer o doutor Dedão e trazer a partilha. Trazer a partilha. E o médico vem de fora, o médico não é daqui não, o médico vem só pra especializar o jeito que vai ser. A nascimento do dedinho, da criança. Da criancinha do Jelé Úscula? É, tá ligado. Aí, Jelé, tá falando que tu tá com essa barriga, é gravidez, né? É, é, é. Ó o rosto. Olha, pilanta, cê acaba ele rir aqui, ó. Eu quero dizer... Ele é safado, ele é ser vergonha. Quando ele passou nele, aí ele rirou com medo, mano. E eu vou levar o peito fresco, galera. É, velho? Então vocês veem aí como é que é. E vamos tirar o neninho dele, se é a parteira, com a bezezeira. E o Salinas, o safado do Salinas, cretinho do safado da qualidade dele, vai ser o vencedor. É, mas nós tô pensando perto pra ti fazer o toque, porque o caneto vem em novembro azul. Ah, não tem negócio de toque não, menino. Novembro azul agora. Pode ser novembro do caralho, mas com a razão. É isso que... Tá vindo o bezo de novembro azul. Bezo, bezo de toque, bezo de toque, é isso que tá vindo. Bezo de toque, bezo de toque, bezo de toque. Cinquenta e sete anos ainda não fez, tem que fazer, pô. Tá, já passou da hora, hein, cara. O Ari passou da hora aí de fazer o exame. Não fala nada não que eu era pra ter feito, já. Eu não, tô com quarenta e um. Quarenta e um anos. Quarenta e um, agora que tu mamou. Ah, quarenta e um, já é com quanto, já é? Quatro, quatro. Quatro, quatro? Só o Ari mesmo, que passou de cinquenta, tem que fazer, pô. Não, eu já estudo, ó. Ele aí, né? Ele tá sentindo uma dor na... Na próxima? No vazio dele aí. Ah, no vazio? Nas partes dele aí, né? Ah, é. Então, ó, é isso que tem que fazer, ó. O médico vai ver o que é, né? Aproveitar o mês que vem, pô. É. Outubro azul aí, ó, pra fazer. Vembro azul, ó, cara. Ah, novembro? Eu pensei que era outubro. Mas agora é no castembro, é outubro. Ah, é, é. É, confundi tudo agora, cara. Ai, caralho. Ele tá assinando uma dor nas costas aí, né? É. É. Vai lá rapidinho, ó, pra ver se não. Olha as orelhinhas aqui, véi, ó. Orelhinha. Ele chama de orelha, né? Mas tem outro nome científico. Deixar pro Salles. O Salles pesquisar qual é o nome dessa... Dessa paradinha aqui, ó. Olha como que ela é, ó. Pra quem nunca viu, né? Galerinha aí do canal que não conhece a pesca. Olha, é mó barato. Tem hora que vem um monte. Não vem uma nem duas, não. Vem uma porrada. Mas hoje até que tá mais limpinha, ó. Vem, mas não é tanto. Mais suave. Mais suave. Olha, achei um perdido aqui, ó. Ó. No meio dos sete barbas, vem um perdido. A diferença, o destaque que dá no meio dos outros. Eita. Mas é isso aí. Pois é aí, ô, galera. Aí tem que arrumar o velho que você tiver ali. Arrumar o velho. Já, já. Começou a campanha, né? Novembro, azul, já. Ah, é novembro, né? Não é outubro, não, pô. Pensei, cara, é outubro. Outubro, azul, é novembro. O velho tava explicando ali na reportagem que é sete segundos, né? É. Sete segundos. Põe rapidinho, né, ali? Sete segundos ele já abriu até o caneco. Ó, rapidinho. Quando tu pensar que não, já foi. É um coisa de rapidinho, pô. Não? Aí nós vamos insistir nessa parte. Não vamos insistir, não, pô. Aqui não tem esse negócio de insistir, não. Não, aí. Tem que ir lá no seu. Quando chegar a meia hora, eu vou lá. Não vai, é pra uma condeita. Eu vou arraba essa porra logo. Pô, mas tem que fazer, cara. Agora a meia hora, tu não vai esconder, não, pô. Eu, o meu ainda não tá na hora. Tô com quarenta e um anos. Vai demorar ainda. Pelo amor de Deus. Hã? Pelo amor de Deus, não era dessa. Não pode se morar dessa, não. Aguari. O sol desse jeito tá mais quente. Aguari com quarenta e sete anos tem que fazer. Pô, com cinquenta e sete tem que fazer. Cinquenta e sete, não faz zessenta. Vai fazer sessenta já? Que era pra ter tomado um monte já. Que é sete segundos, né? É. Que é sete segundos, pô. É vá pro que vulto, que é ali. Que é o caneco que tu sabe, peste. É vá pro que vulto. É a minha vez, eu vou, pô. Eu vou comprar uma galáxia que tu sabe. Ainda vou comprar um gelzinho com sabão melancia. Eita, nós. Olha aí, olha aí, olha. Que é o caneco, é o gel e a melancia. Eita, o Ari não quer de sabão melancia. Quer não? Não. Que é o sabor que tu quer, ali? Ele quer menta pra arder bastante. Ele quer menta. Ele quer sabor pimenta. Porque ele gosta muito de pimenta, ele quer sabor pimenta. Ah, pode de querer. Eita, ali, gente. Olha. Olha. Sabor pimenta? Pimenta não quer dar pimenta. Dois sabores que ele mais gosta. Sabor pimenta e cebola crua. Eita, nós, hein? Aí vai ficar bom, hein? Coitado dos meninos lá na casa deles. Tadinho dos bichinhos sofre, não? Os bombardeiros, não? Podre, cara. Isso aqui é ar livre. Já nós já não aguentamos. Imagina um ambiente fechado. É a mesma coisa que uma bomba. Não, ele não aguenta, não. Eles correm? O burbu lá no cima, se ele soltar um, ele manda tudo, cai tudo, tudo. Ai, caramba. Cê é doido, cara. Aí, a gente já aproveita, já tem que fazer o toque. E já faz uma limpeza, né? Uma limpeza profunda, né? Já faz uma limpeza. Uma limpezinha rápida. É, pô. Uma limpeza básica. Oi? Uma limpezinha básica. Tá limpa? Graças a Deus. Será que ele sobe aí? Ele não tá metendo pano por dentro, né? Pra saber? É, o dele aí, se for pra limpar, tem que ser uma toalha. Não precisa ser um pano, não. Pô, pê. Ai, caramba. Chegamos na volta. Fazer uma voltinha, caprichar na volta. Ó, onde tem o Soberano dos Mares aí, ó. Eita, soberania total, companheiro. Aí, Sales. Soberano dos Mares. Ó, que visu. Só daqui, ó. Só de olho na galera. Show de bola. Bora. Puxa força a tripulação. Não tem branco, mas tem sete barbas. Então vai, sete barbas. Levar o que tiver. É não, meu amigo Paulinho. É ou não é? Parvalidade. Mandar um abraço aí pro Elcio. Ah, o nome é gringo também. Elcio não sei das quantas aí. Deixa eu ver. Ah, não dá nem pra falar, cara. Eu não consigo falar. É, eu sei que é Elcio. Mandando um abraço aí pra ele. Falou, Elcio. Tamo junto. Aquele like. Aquele abraço pra ti aí. Pedir um abraço. Se sinta abraçado, meu amigo. Tamo junto. Obrigado aí por prestigiar nosso conteúdo. Nosso canal. Canalzinho. Que é a família. Tripulação. Soberano dos Mares. Do beira-mar. É isso aí. Show de bola. Vambora, vambora, vambora. Puxa força. Vamos lá ver, ó. Fazer mais uma resenha lá pra nós finalizarmos esse vídeo. Esse vídeo só vai ser cascaria, pelo jeito. Ah, doido. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser o mesmo papo. Quer ver se é... É só dar uma brechinha. É, não? Hã? O Ali? O Ali? Fazer exame? Vai ou não vai? Eu não. Não mesmo? Rapaz, tem que fazer, né? Como ele já sente dor nas costas, né? Ele sente dor nas costas, Gerardo? Gente. Caracas. Ele ia fazer uma cirurgia, Dom. Ele não sente com caneca. Ele ia fazer uma cirurgia. Ele ia fazer a cirurgia. Ele ia fazer, não ia? Ele ia fazer a cirurgia. A cirurgia dele não é da... É de quem ali? Eu... Ele ia fazer a cirurgia no coco. Caramba, tá mal então, hein, cara? Eu tô falando que ele tá mal, Gerardo. Ele ia fazer aonde, ó, que eu não entendi? No... No coco. No coco. No coco? No coco. No coco. No coco. No coco. Quem faz uma cirurgia dessa mais boa é o médico que fez dentro do Gildo. É só ir lá. Ah, é o Gildo. É verdade. Ah, aquele Gildo é um fofoqueiro, hein, cara? O Gildo é foda. Caraca, malandro. Fazer lá com o médico dele é tu, que é da série, velho, coisa da qualidade dele, safado. Ó, o médico vai, é... Vagabundo da qualidade dele. Aí tu é que deve fazer lá. Eu não gosto de fresco, não. De macro, nem da minha samba eu gosto, pra falar pra tu. Eita, homem machista da bichoa. Vamos lá, uma médica, então, né? É uma médica, pra fazer o toque dele. Ó, e se for a médica, tu deixa? De macho, não. De macho, não. Ó, vamos arrumar uma médica, então, pra fazer o exame, tu. Hã? Uma médica, tu deixa? É pior. Hã? Hã? É pior? Eu não tenho acordo com o mundo. Olha, olha, olha. Falou que a médica é pior. Não, 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 não. Tentar a médica é mais fina ali, cara. É uma mulher, pô. O tendo é mais fina, ó, mano. É mais que o teu caneto. Fica apertadinho, aí ela reabre teu caneto e agrepou com a minha broca, fala duas. É, galera, tô falando, é só vir aqui cutucar que os caras já começam. Eita, nós. Vambora, puxa a força. Puxa a força. Show de bola. Bora, tripulação. Quem gostou, compartilha. Quem não gostou, compartilha assim mesmo. Dá aquele like. Se inscreva no canal. E vamos pra cima. Tchau, tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal.